VENHA Ela sabe como vocês são especiais? Uma magia inacreditável percorreu o balo. Uma onda quente e incontrolável. Parecia puro caos. Ladrão! Achaste mesmo que poderias roubar de mim? Deixa-o! Esperai vossa vez, Imperatriz. Logo mais conversaremos. Diz-se, garoto. Tu és mesmo arrogante ou és apenas um tolo completo? Devo matar-te rapidamente ou deixar isso interessante? E que o espírito de Sauritz give-os? Pelo menos deuses, o que está acontecendo? Diz-se, garoto. Comigo! Seja qual for o seu destino, que queime por toda a eternidade. Não! 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 Senhor! Temos uma rebelião. Temos uma rebelião. Eu controlo o caos. Não preciso de nenhum de vocês!